Irmão, tô chegando e segura que eu tô boladão! Chega aí! Eita fogão, tá mal? Pô, irmão, cara, eu tomei uma lavada na América Mineira na Copa do Brasil. Pô, dos meus conterrando aqueles merda? Tá de sacanagem, né? Pô, nem me fala, carito. Ah, eu perdi pro Flamengo. Ih, conhecer o inferno? Ah, eu vou te avançar! Não, sério, eu não desisto. Melhor mesmo que era pra ser 2x0. Pô, cara, não tá bom não? Tu ainda queria o pênalti. Eu quero sempre mais. Pô, Ju, não tá cansado de fazer gol de pênalti, não? Ah, cala a boca e rala que eu vou ver um negócio aqui. Tabela do Brasileirão. Ô, não precisa ver tabela não, filhão. Segue o líder. Ah, eu tô de sacanagem, pô. Irmão, tô chegando renovado e convicto da vitória. Ah, rapaz, tu tá falando com o classificado da Copa do Brasil. Ih, eu sou outro, filhão. Eita caralho, e com o classificado da Sul-Americana. Ah, filhão, os dois são fodidos mesmo do Brasileirão. Bora jogar. Bora! Que pariu, ganhamos. Meu Lion tá vivo. Pô, cara, perder em casa não dá. É foda, cara, calma aí. Pô, mano, terceira derrota seguida. Entendi, vou só... Pô, cara, eu tô na zona de rebaixamento. Tá, cara, calma aí, calma aí. Ô! Pra tu! Opa! Cara, que que é isso? Faça a mãozinha, tá? Porque eu não quero mais, não. Olha! Opa, tô chegando, hein? Chega mais, senhor? Que isso, tá animado, hein? Ah, eu me classifiquei na Copa do Brasil, né, filhão? Mas, pô, ganhar do Botafogo não é tão difícil assim. Eu sei, ué, mas o importante é a vitória. Eu preciso de uma pra me afastar do Z4. Ah, depois de três jogos sem vencer, eu dei uma amassada no Havaí, agora é pra embalar. É mesmo, mas me deu uma vontade de beber energético agora. Eu tô boladão! Pô, tomar 3x0 em casa eu não tenho sacanagem. Eu te falei que ganhar do Botafogo não é isso tudo. Ah, mano, era só um dia ruim, mas o rodada que vem a gente recupera. Melhor mesmo, porque o Z4 tá aí. Eu de casa, tô chegando, hein? Pronto pra ser amassado? Ricoé, Pepa, promete que não vai chorar do Vá hoje? Que porra é essa? Tu não tá com medo do líder, não? Primeiro que tu não é líder, segundo que tu não vence é três jogos. E terceiro, pô, tu foi eliminado pelo São Paulo, cara. Ah, mano, Tchalei, me ajuda aqui. Aconteceu óbvio, né? O quê? Você chorar pela arbitragem? Não, mas são um time merda igual o teu. Ah, calma aí, cara, foi um a zero só. É, e por sorte, porque era pra ser uns 3x0 fora o bairro. Ah, vai até meter meu pé. Vai lá, aproveita e manda mensagem pro Galo, que achou mesmo que eu ia perder a liderança.